Ela tá solteira, chamou as amigas, postou lá no Insta, hashtag lipa Ela tá na vibe, já subiu várias curtidas Essa mina é foda, ela chama atenção, tá no baile funk pra tudo doar Eu quero ver se tu consegue acompanhar Ela desce, ela desce, ela desce, 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 tremendo o bumbum Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, ela desce, ela desce, 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 tremendo o bumbum Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela tá sofrida, chamou as amigas, postou lá no Insta, rechegue líquido Ela tá na vibe, já subiu várias curtidas Essa mina é foda, ela chama atenção, tá no baile funk pra tu atuar Eu quero ver se tu consegue acompanhar Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa É louca de tatuava junto com todas as amigas Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa É louca de tatuava junto com todas as amigas É louca de tatuandra junto com todas as amigas É louca de tatuara junto com todas as amigas Ela tá é chito Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desk, desk, desk Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?